Quase um milhão de agricultores vão ser atendidos pelo programa Garantia Safra na produção 2011-2012, que começa no mês que vem. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Para o agricultor familiar acessar os recursos do programa Garantia Safra, tem que ser comprovado por meio de um laudo técnico que ele perdeu 50% da sua produção por conta do excesso de chuvas ou da estiagem. Quem vai dar mais detalhes sobre como funciona o programa Garantia Safra é o secretário nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Boa noite, secretário. Qual é o valor do seguro para a safra 2011-2012, que começa a ser plantada em partes do país a partir do mês que vem? Boa noite, Paulo. O valor que nós estamos ampliando esse ano, o benefício, é de 680. Para o agricultor ter acesso ao Garantia Safra, ele precisa aderir antes do plantio. Para isso, o agricultor paga 1%, apenas R$ 6,80. E o programa também é compartilhado e o resto do recurso é pago pela Prefeitura, pelo Governo Municipal, pelo Estado e pelo Governo Federal. Isso é importante. Qual é o perfil de renda do agricultor familiar para ele poder acessar os recursos do programa? Quem tem direito a participar do programa do Garantia Safra são todas as famílias, são todos os agricultores familiares que estão no semiárido do Nordeste Brasileiro, que têm um renda familiar até um salário e meio por mês e que produzam culturas de características da agricultura familiar, como feijão, mandioca, milho e outras culturas da agricultura familiar. Agora, além desse laudo técnico, o que o agricultor familiar precisa fazer para acessar esses recursos? Ele deve recorrer a quem? É muito importante que todos os agricultores e as agricultoras façam a sua adesão antes do plantio. Isso é muito importante. Como é um seguro, então o agricultor tem que aderir antes do plantio para ter direito a esse benefício se acontecer alguma perda. Ele tem que ir ou no sindicato, ou na Prefeitura, ou em alguma outra entidade, como a Emater, de assistência técnica, fazer a sua declaração de aptidão ao Pronaf e, com isso, ele vai estar apto a participar e se inscrever e aderir no programa. Agora, a gente pode dizer que o Seguro Safra acaba viabilizando a produtividade em locais muito secos, muito seco, áridos, como, por exemplo, o semiárido brasileiro? Sim, o programa é muito importante. Neste ano, nós vamos ter mais de 940 mil famílias que vão poder participar desse programa. Ele tem uma característica especial, ele é específico para o semiárido brasileiro e ele chega num momento onde o agricultor tem mais dificuldade, é um momento que o agricultor tem perda e ele viabiliza, estabiliza a renda da agricultura familiar, principalmente nesse período que acontece algum problema climático. Então, ele é um programa muito bom para o agricultor, é um programa muito bom para o município e é um programa bastante bom para o nosso país, porque prepara essas famílias que, infelizmente, a gente ainda tem o tema da estiagem, às vezes até de excesso hídrico no Nordeste. Então, esse é um programa bastante vantajoso e bastante positivo para a nossa agricultura. O volume de recursos total que vocês estão separando para o programa Garantir a Safra, para a Safra 2011-2012, é qual? Nós temos 130 milhões de recursos do governo federal para ajudar na adesão, então o agricultor paga 1% apenas e nós temos 130 milhões para complementar o que o agricultor vai pagar, o governo federal paga 20%, o que dá 130 milhões, mas nós também temos um fundo, que é justamente o fundo que vai pagar o benefício quando ocorrerem esses problemas climáticos. No ano passado, nós colocamos mais de 250 milhões nesse fundo. Então, o governo federal entra ajudando o agricultor a fazer adesão, pagando as cotas e também aportando recurso ao fundo quando isso é necessário, principalmente quando acontecem esses efeitos climáticos. Muito obrigado pela entrevista, secretário.